Música 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 Bom e tudo calma, de cal, de cal, arrua Bom e tudo calma, o lasta pregatute de indio Cai tu na de cal Acana me roa, o las folha me kuskia O lasta pregatute de indio Cai tu na de cal O lasta pregatute de indio Acana me roa, o las folha me kuskia O lasta pregatute de indio So tu ma yekijan O lasta pregatute de indio